Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa nossa aula de hoje maravilhosa Com nossa querida professora doutora Débora de Oliveira, da Universidade de São Paulo Que vem prestigiar esse nosso momento aqui Eu já vou abraçando todas as pessoas que estão aqui na sala Os estudantes do curso de Educação em Solos para professores da Educação Básica Os educadores e educadoras em solos que já estão conosco E vou aqui apresentar a nossa querida professora Débora Ao tempo em que vou recebendo as pessoas que vão entrando na nossa sala Então nossa querida Débora, ela possui graduação em Geografia A graduação, mestrado e doutorado em Geografia pela Universidade de São Paulo É professora do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo E tem experiências na área de Geografia com ênfase em Pedologia e Geomorfologia Atuando principalmente nos seguintes temas Relação solo-relevo, educação em solos, capturas pluviais Está na coordenação da Comissão 4.1, Educação em Solos e Percepção Pública do Solo Na Sociedade Brasileira da Ciência do Solo Coordei no projeto Solo na Escola Geografia, USP Localizado no Parque Cientec da USP Que eu tive a oportunidade e a alegria de conhecer há uns 4 anos É um espaço fenomenal Professora Débora é uma educadora em solos de referência para todos nós E nos deu essa oportunidade de vir falar um pouco sobre a abordagem Dos conteúdos relativos ao solo nos livros de dados Fazendo essa leitura dos PCNs da BNCC para todos nós Professora, seja muito bem-vinda A palavra está com você Eu agradeço o convite E vou compartilhar com vocês a apresentação Se você quiser, Adriana, eu posso enviar para você depois a apresentação Para você enviar para os professores Tá bom? Então eu vou compartilhar com você Maravilha Tá? Eu acho que vai ser bom compartilhar com eles Maravilhoso Então o tema da nossa conversa hoje é Solos nos parâmetros curriculares nacionais E na base nacional comum curricular 2015 foi o ano internacional do solo E desde lá até 2024 Será a década Nós estamos na década internacional do solo Dos solos Mas a gente não vê Lebra ainda não está aparecendo não, viu? Ah, não está? Ainda não está aparecendo não Ainda não Ainda não? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui Ué, era para aparecer De novo E agora? Agora apareceu Ah, então tá Que bom Deu certo Bom, então nós estamos na década internacional do solo Que começou em 2015 Que foi o ano internacional do solo Em 2016 eu organizei o simpósio de educação em solos Aqui em São Paulo A Adriana esteve Participou bastante Foi um simpósio muito rico A partir desse simpósio Eu tenho a impressão, Adriana Que explodiu o número de iniciativas, né? De solo na escola No Brasil E acho que foi uma experiência boa para todos nós Não foi? De compartilhamento Debra, só mais uma É isso mesmo Só mais uma questão O pessoal está pedindo para você dar um F5 Ou clicar no livrinho aí ao lado da apresentação Para ampliar Para ampliar A gente está no máximo É, não é para você estar Não é para a gente, não É, né? Tem uns livrinhos ao lado da apresentação lá embaixo Tem um livrinho Veja se consegue Vê se aí deu Agora Tá bom assim? Agora sim Ah, então Show Ainda bem que você está me avisando aqui Porque do lado de cá eu não estou vendo Então eu acho que a partir desse evento Teve muita iniciativa, né? De educação em solos no Brasil E isso tem crescido Crescido bastante Então, quando a gente fala do solo A gente tem que lembrar quais são os conceitos Que existem sobre o solo Então o principal conceito que eu vejo É de modo muito utilitarista O solo serve para plantar, né? Então eu coloquei alguns exemplos aqui Só para vocês verem Como é que são antigos Mas ainda se mantém, né? Solo é um material mais ou menos friável No qual plantas por meio de suas raízes Podem encontrar ou encontram sustentação e nutrientes Assim como outras condições para crescimento No 114, esse conceito No 1175 Solo é a coleção de corpos naturais Sobre a superfície da terra Em alguns lugares modificado E até feito pelo homem Utilizando a terra Contendo matéria viva E sustentando Ou capaz de sustentar plantas Ao ar livre Então eu vou silenciar aqui Então veja que a função Que se tem Que se sabe do solo É Meus alunos estão pedindo o link aqui Deixa eu enviar para eles Só um minutinho Pronto Desculpe O pessoal está pedindo o link aqui Então Veja que A única função Que se fala Na mídia do solo Nos livros didáticos A maior parte É que o solo Serve para a agricultura Não se fala muito mais Além disso, né? Tem um conceito Que eu gosto bastante Do João Bertolo de Oliveira Do ano de 2005 Que é esse aqui O solo é um corpo Tridimensional da paisagem Resultante da ação combinada De vários processos pedogenéticos Adição, perdas, transformações E depende da intensidade De manifestação Dos fatores de formação Clima, relevo, organismo Sobre material de origem Durante um certo tempo Um período de tempo As inúmeras Combinações de intensidades De manifestação Desses fatores Condicionam a formação De uma imensidade De tipos de solos Composição E comportamentos variados Então veja Aqui ele fala Dos cinco fatores De formação Que são importantes Para a transformação Do material de origem Em solo Ou da rocha Em solo Clima, relevo, organismo Material de origem Durante um certo tempo Ele fala De processos Pedogenéticos As adições As perdas As transformações Então Esse conceito Eu gosto bastante Porque ele não fica Apenas Na parte Utilitarista Do solo Agora Quando a gente Pensa No que os nossos Estudantes Da educação Básica Ou mesmo De graduação Quando eles Começam A faculdade Do conceito Que eles têm Na cabeça deles Do que é solo Então o solo É o chão Onde a gente pisa É no solo Que plantamos O que comemos É o resultado Da erosão Da rocha Mais ou menos Isso que eles falam Para nós No curso de geografia Assim A Adriana Pode me dizer No curso dela Como que é Mas no nosso É mais ou menos Isso que eles falam Antes de terem A noção Do que é solo Nos livros Didáticos O solo Aparece No ensino Fundamental Nos livros De ciências E geografia No ensino médio Em biologia E geografia Esses materiais Trazem em geral Muitos erros Conceituais Então eu já cheguei A avaliar Livro didático E tinha Vários problemas Conceituais Por exemplo Explicando errado Como o solo Se forma Falando que o solo Vem da erosão O solo não vem da erosão A erosão destrói o solo Não forma o solo O solo vem do Intemperismo físico Químico Biológico Que se desenvolve Para pedogênese Formando horizontes Que são organizados Que tem a vida No solo A biota do solo Então Muitos conceitos Estão errados Nos livros didáticos Falta a ligação Do solo Com outras áreas Do conhecimento Então o assunto Também é tratado De forma desinteressante Os alunos Muitas vezes Não tem atividades Que eles possam realizar Ou visitas a campo Ou mesmo Numa área externa Da escola E como eu já falei O uso Utilitarista Do solo Para tentar Ajudar A resolver isso A sociedade Brasileira De ciência Do solo Deixou De usar O termo Nós Da educação Nós da educação Em solos Deixamos De utilizar O termo Ensino De solos Que é diferente De educação Em solos Então educação Em solos A Adriana Pode passar Para vocês O texto Da professora Cristina Migler 2006 Em que ela Explica Que educação Educação Em solos Vai muito Além de ensino De solos Por quê? Porque para você Educar uma pessoa Em solos Você tem que fazer Com que essa pessoa Entenda o solo De uma forma completa Que ela faça parte Desse ambiente Não é apenas Ensinar conceitos Mas que a pessoa Consiga se sentir Presente Naquele meio Que ela está estudando E na mídia Não se fala do solo Quando foi 2015 Eu me lembro Que foi Não sei se Adriana Você lembra Foi o ano internacional Acho que da luz Também E na mídia Não falava nada do solo Falava da luz Do solo Não falava nada Década internacional Do solo Pouco a gente sabe Que nós estamos nessa década Não se fala nada Se fala do clima Se fala da água Se fala De outras Coisas aí Da natureza Mas do solo Não E quando se fala É muito voltado A agricultura Bom Aqui a gente vai ver Mais exemplos Das funções Do solo O solo Não tem apenas Uma função Que é plantar e colher Que está mais ou menos Dentro desta aqui Produção de alimentos Fibras e combustíveis Isso é uma função Do solo Mas ela tem O solo tem mais Dez funções Então sequestro De carbono Purificação Nos fornece E que nos possibilitam A vida na terra Tem até remédio Que é feito com solo Com bactérias do solo Eu li um trabalho Uma vez Eu quero pesquisar Sobre isso Antidepressivos Feitos com Bactérias do solo Muito interessante E a gente não sabe Disso Não se fala Muito disso Os parâmetros Curriculares nacionais Foram um documento Norteador Para ajudar O professor As escolas A ter um currículo Nacional Mas com As individualidades Regionais Então Esse trabalho Esse documento Não está mais em vigor O que está em vigor Agora é a base Nacional comum Curricular Mas a gente vai Comparar os dois Documentos Para ver aí O que aconteceu Então No ensino Fundamental 1 O solo Está dentro Das ciências Naturais Nos parâmetros Curriculares Nacionais E o que é Que esse documento Nos traz Sobre o solo No ensino Fundamental 1 Então Identificar o solo Como componente Do ambiente Relacionar o solo Com a água Os seres vivos Erosão Fertilidade do solo No meio rural E urbano Observar características Do solo Como cor Textura Umidade Cheiro Presença De restos Dos seres vivos E os PCNs Sugerem Realização De experimentos Olha Uma coisa interessante Que eu vou voltar A falar disso depois Como quantidade De areia De silte Ar Matéria orgânica Capacidade de escoamento De água Além de coleta De amostras De solo De diferentes ambientes E comparar Suas características Associar as características Do solo Como resultado Da ação De vários elementos Do meio Sobre a rocha-mãe Incluindo o homem Associar a decomposição Com a fertilidade Do solo Investigar a degradação Do solo Pela erosão Poluição Agrotóxicos Pesticidas Os PCNs Sugerem a realização De experimentos Novamente Sobre a infiltração Da água No solo A permeabilidade Com e sem vegetação E relacionar Com o desmatamento Discutir Como o solo É aproveitado Mediante o desenvolvimento De técnicas A relação do solo Com saneamento básico Lixões E com as atividades Humanas Agricultura Pecuária Ocupação humana Ou seja Diferentes tipos De uso do solo Então Isso no fundamental 1 PCNs No fundamental 2 Em geografia Ainda nos PCNs Identificar processos Que geram A ocupação Do solo Assentamentos Áreas de risco Compreender A dinâmica Do clima Relacionando A zonalidade Dos tipos De solos Associar A irrigação Do solo As práticas Agrícolas E a sugestão Dos PCNs É estudar Os elementos Da natureza Sem fragmentá-los Solos Clima Vegetação Relevo Estudar Os solos Brasileiros Do ponto de vista Da erosão Desertificação E com o uso E com o uso De mapas Temáticos Identificar problemas Do solo Como a poluição Impermeabilização Efeitos da drenagem Deslizamentos De terra Erosão Perda de fertilidade Desertificação Salinização Salinização Problemas ambiental Do solo Buscando fontes Confiáveis Então isso Isso é o que vai aparecer Do solo Nos PCNs Na base nacional Comum curricular Vai aparecer No ensino fundamental 1 Em ciências da natureza E em geografia E o que é que eles dizem Reconhecer a importância Do solo Para o equilíbrio Dos ecossistemas Identificar Diferentes usos Do solo Plantações E extração De materiais Reconhecer A importância Do solo E os impactos De seus usos Na cidade E no campo Comparar Diferentes Amostras De solo Do entorno Da escola Com base Em características Como cor Textura Cheiro Tamanho Das partículas Permeabilidade Etc Identificar Usos Do solo Reconhecendo Sua importância Para a agricultura Reconhecer A importância Da cobertura Vegetal Para o solo E para a vida E em geografia Reconhecer A importância Do solo Para a vida Identificando Seus diferentes Usos E impactos No campo E na cidade No ensino Fundamental 2 Vai aparecer Em ciências Da natureza E em geografia Em ciências Da natureza Estudar O solo De forma sistêmica Com base Em princípios De sustentabilidade Socio-ambiental Caracterizar Os diferentes Ecossistemas Com os tipos De solo Relacionar Clima Solos Relevo E formações Vegetais Em geografia Também No fundamental 2 Explicar Diferentes Formas De uso Do solo Rotação De terras Terraceamento Aterros Etc Elaborar Mapas De ocupação De solos Da África E América No ensino Médio Em ciências Humanas Sociais E aplicadas Relacionar O trabalho Agrícola Com os Usos Do solo E transformação Da natureza Agora Aqui a gente Tem um quadro Que vai Nos orientar A perceber Se os Dois Documentos Conseguiram Tratar Das funções Do solo De acordo Com a FAO Né Então Os PCNs Bem fundamental Em relação A base Da estrutura Humana Que é Uma das Funções Do solo Da FAO Os PCNs Trabalham No fundamental Um E no fundamental Dois Assim como A BNCC Fornecimento De materiais De construção Nenhum Dos dois Abordam Esse tema Solo Como herança Cultural Os PCNs No ensino Fundamental Dois Porém A BNCC Não aborda Esse tema Produção De alimentos Fibras E combustíveis Ambos Documentos Abordam Nos ensinos Fundamental Um Dois Ensino Médio Sobre Sequestro De carbono Esse tema Não Não aparece Purificação Da água E degradação De contaminantes Os PCNs Abordam Fundamental Um Fundamental Dois E médio BNCC Não aborda Regulação Do clima PCNs No fundamental Dois BNCC No fundamental Um E dois Ciclagem De nutrientes Não se aplica Nos dois Documentos Habitar Para os Organismos Os PCNs Abordam No fundamental Um Porém A BNCC Não aborda Regulação De enchentes PCNs Abordam No fundamental Um No fundamental Dois E a BNCC Não aborda Fonte De recursos Genéticos E farmacêuticos Nenhum Dos dois Abordam Portanto Se a gente Tomar Como ponto De partida Que o estudante Deve conhecer As onze Funções Do solo Os PCNs Vão abordar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Funções Das onze E a BNCC Vai abordar Uma Duas Três Funções Das onze Então do meu Ponto de vista No meu entendimento Eu acho que Apesar de a BNCC Ser um documento Que tem uma Uma visão Mais sistêmica Do estudo O solo Perdeu bastante Campo Nesse documento Né Nos PCNs O professor Já não tinha Muita noção Do que fazer Quem não teve Aula de pedologia Na graduação Dificilmente Consegue trabalhar O solo E explicar Essas onze Funções Se nos PCNs Já era difícil Agora na BNCC Ficou mais difícil Né Para quem não tem Para professor Da educação básica Que não tem Essa formação Então essa é A minha maior crítica A respeito Desses dois Documentos Né Os PCNs Tem também falhas Mas eles Ao menos Indicam Aplicar experimentos Por exemplo Né Coisa que a BNCC Não vai abordar mais Né Então como é que a gente Vai despertar A curiosidade Do estudante Para conhecer o solo Estudante de educação Básica Né Não basta ter um bom Livro didático A gente tem que ter Atividades práticas Também E quais são as Atividades práticas Principalmente Visitar um projeto Solo na escola Então tem esse Documento aqui Que está lá no site Da Sociedade Brasileira de Ciência Do Solo Iniciativas de Educação e Solos No Brasil Organizado Pelos professores Marcelo Fabiane Valentim E Cristine Que nós conhecemos Eu e a Adriana Conhecemos bem Eles trabalham Muito sério Na educação e solos E eles fizeram Coletânea de todos Esses ambientes Que foram criados E que são espaços De cultura E extensão Universitária É bom consultar Esse documento Para verificar Onde é que aparece Onde é que tem Um espaço Desse próximo De onde você mora Né Então os projetos De cultura E extensão Universitária São espaços Importantes No caso aqui É o solo Na escola Geografia Que a Adriana Conheceu Esse espaço Tem vários experimentos Com solos Materiais de origem Aqui Onde os estudantes Podem mexer Podem tocar Podem participar Dos experimentos Não só ouvir a aula Eles podem Atuar Né Aqui uma oficina De tinta de solo Tem até uma mãe Participando aqui Duas mães Participando E é o espaço Não só para os estudantes Mas para o público Em geral também Então Sugiro Quem tem interesse Em montar Um espaço Desse A consultar Um manual Para a implantação De iniciativas De educação E solos Também coordenado Pelo professor Marcelo Ricardo De Lima Cujo endereço Está aqui Para download Ele explica Todo o processo De como montar Uma iniciativa Dessa Para Uma escola Por exemplo Numa universidade Eu aconselho Os professores De educação Básica Que não tenham Condições De visitar Um projeto Desse A montar A própria Experimentoteca De solos portátil Então eu tenho Essa caixa aqui E dentro dela Eu tenho Onze atividades Pode ter Quantas quiser Vocês podem inventar O que quiserem Aqui são as que eu Criei Com a minha filha Então a gente usa Os filhos da gente Para verificar Fazer o controle De qualidade Se está funcionando Ou não Então aqui no caso Eu tenho um exercício Onde os alunos Vão colocar Os potinhos Com as amostras De solo Horizonte A B C Material de origem De acordo Com os nomes Aqui Horizonte A B C Horizonte D Ou material de origem Se eles conseguem Colocar Em ordem Aqui é um filtro De solo Então a água Barrenta que está aqui Quando eu coloco Nesse filtro de solo Ela sai bem mais limpa Então dá para discutir Várias coisas A poluição do solo O solo Na regulação De enchentes De contaminantes Aqui por exemplo Eu tenho areia Silte e argila Para Os alunos possam tocar Aqui eu tenho areia Com peneiras de cozinha De malhas diferentes E lupa De bolso Para verificar A textura Granulometria E a mineralogia Da fração areia Do solo Aqui eu tenho Um experimento Com imã Então um Latossolo vermelho Que vai grudar Bastante no imã E aqui um solo No cambissolo Aqui é um experimento Bem interessante Porque a gente Conseguiu ligar Uma calculadora Aqui essa calculadora Eu tirei a bateria dela E a gente conseguiu Ligar somente Com o solo O solo Como bateria Aqui uma ColorTech Então algumas cores De solos Aqui o solo Conduzindo A eletricidade Então Eu tenho aqui Ligado na tomada Um Esse Soquete Com a lâmpada Um fio Tá ligado Direto na tomada O outro Fio tá interrompido E aí Quando se coloca Dentro do solo Sem tocar os dois Os dois As duas pontas O solo Vai conduzir A eletricidade Aqui Eu tenho O pH do solo Então aqui É o mesmo solo Exatamente igual Dividido em duas partes Num Eu coloquei Nesse aqui Eu coloquei Vinagre Nesse aqui Eu coloquei Água sanitária Então reagiu Esse com água sanitária A água sanitária É alcalina Então mostrando Que o solo É ácido Nesse caso aqui Escultura Com solo Pintura com solo É água Solo E cola Então Essas são as atividades Que eu tenho Na minha experimentoteca Quando eu vou No presencial Dar alguma palestra Ou mesmo na escola Na faculdade Aqui é uma foto Lá numa aula presencial Que agora a gente Não tá tendo Presencial mais Mas eu levo Essa experimentoteca E falo pros alunos Copiarem Inventarem Fazerem a própria Experimentoteca É um trabalho importante Outra coisa Que a gente A Adriana Conseguiu um avanço Enorme aí Dia 15 de abril Da conservação Do solo Junto à prefeitura Mas a gente Não tem Esse dia Aqui em São Paulo Bem divulgado Nós não temos Tanto é que uma vez Eu lembro Que a minha filha Tava num Campamento De escola E era bem Dia 15 de abril E aí Perguntei pra eles Se eles iam abordar O solo Eles nem sabiam Que era dia Da conservação Do solo Então é uma É uma data Que a gente tem Que começar A divulgar E comemorar E fazer atividades Pra incentivar A conservação Do solo Outra data Importante É o dia 5 de dezembro Dia mundial Do solo Também é pouco Falado Então a FAO Da Organização Das Nações Unidas Todo ano Propõe Promove Um evento Internacional Mundial Em que Todas as As Iniciativas Que são Realizadas Para comemorar Essa data Não necessariamente No dia 5 de dezembro Ou mesmo na semana São colocadas Num mapa Esse exemplo Aqui é de 2019 O Brasil Foi o País Que mais Realizou Atividades Em comemoração Ao 5 de dezembro Dia mundial Do solo Em 2020 O número De atividades Caiu bastante Foi mais online Em 2021 Agora vamos ver Que ainda vai sair Então no site Da FAO Aparece esse mapa E a gente cadastra Os eventos É bem interessante Você consegue Dar um zoom Aqui Esse não Porque é um print Mas você consegue Dar um zoom No mapa E verificar Onde é que vai ter E qual atividade Vai ter Para comemoração Desse dia Aqui eu coloquei Uns sites Importantes Quem tiver interesse Em visitar O nosso solo Na escola Nós temos O blog O facebook Do projeto Aconselho Também A visitar Principalmente O solo Na escola Da UFPR Que é o Projeto Mais antigo Do Brasil Mais bem Estruturado Foi a partir dele Que todos nós Criamos os nossos Projetos Assim como outros Sites importantes Aqui também Da Federal De Viçosa Da Federal De Santa Maria E assim O próprio site Da FAO E solicito A vocês A possibilidade De pensar Em ser sócio Da Sociedade Brasileira De Ciência do Sol A sociedade Promove eventos Publica livros Revistas Boletins Tem várias atividades E para ser sócio Da sociedade Basta Fazer a sua Anuidade Que para professor De educação básica E estudante É um preço Bem acessível E faz uma total Diferença Para esse trabalho Então O que eu tinha Para apresentar Era isso E a gente pode Conversar Agora Maravilha Maravilha Débora Acho que Elucidou muita coisa O pessoal aqui Fiquei encantado Todo mundo quer O material E os materiais Que você referenciou Esse material De iniciativas E como montar Que a gente Vai disponibilizar Na sala de aula Mas vai mandar Também para quem Está deixando Aí O endereço De e-mail Muito bom Essa comparação Que a Débora Trouxe Minha gente Os PCNs Com a BNCC Aqui na sala A grande maioria Dos professores Que participam Do curso De educação Em solo De educação Básica São geógrafos Como você Então eles Têm realmente Esse interesse Muitos participam Das ações De projetos Solo Na escola FCG São parceirões E o sonho Nosso Né Débora É que eles Também tenham Seus projetos Solo Na escola Que realmente A proposta Da educação Em solo Chegue Como eu venho Dizendo para eles E para as meninas Aqui presentes Chegue na educação Básica E os professores Realmente se apropriem Dessa Urgência De trabalhar A temática O conhecimento Solo Em sala de aula